Boa noite, doutor Juntos. Fiz cirurgia de tireoidectomia total, recebi a biópsia hoje. Resultado microcarcinoma. Vou precisar fazer iodoterapia? Então, eu não tenho como avaliar isso, né, numa live, né? Isso é algo que deve ser visto em consulta, é uma decisão muito importante fazer ou não iodoterapia, né? Mas vendo apenas pelo tamanho do nódulo microcarcinoma, a maioria dos nódulos menores do que um centímetro, né, que é o que a gente chama de microcarcinoma, eles não têm indicação de iodoterapia. A maioria desses casos, a própria cirurgia já é o próprio tratamento. Até a cirurgia total já é um tratamento, muitas vezes, mais do que necessário, né? Mais do que o suficiente. Uma boa parte dos pacientes com microcarcinoma papelífero, a gente consegue tratar tranquilamente com a cirurgia parcial, tirando só a metade da tireoide, preservando a outra metade, para o paciente não ter as complicações depois da cirurgia que a gente já comentou aqui, né? A queda do cálcio, o mesmo terror que dão, né? Então, resumindo, não tenho como saber. É realmente algo que tem que ver em consulta, mas geralmente não, né?